On Demand. Duas palavras que entraram de vez no nosso vocabulário. Se cinema, séries, músicas e tudo que você gosta é On Demand, por que seu carro não pode ser? Chegou o Renault On Demand, o serviço de assinatura da Renault. Já pensou ser um dos primeiros a ter um Renault por assinatura na garagem? Toda essa inovação agora é possível quando, como e onde você quiser. Doze meses? Dezoito? Vinte e quatro? Você que manda. É On Demand. Documentação? Emplacamento? Seguro? Manutenção? Relaxa. Já está tudo incluso. Fora que é muito fácil assinar seu Renault. Em poucos minutos você fecha o pedido pelo computador ou celular. E você pode até receber o veículo na sua casa. Agora a sua mobilidade tem uma opção simples, inovadora e que acompanha o seu tempo. Renault On Demand. No seu tempo, do seu jeito. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri